No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história de um casal de namorados. Eles tiveram ali, os dois tiveram um relacionamento que durou apenas um mês, mas durante esse tempo ela engravidou e o exame vai comprovar se o suposto pai é o ex-namorado dela. Quem vai explicar a história pra gente é a Michele Rosa. Nos braços, a dona Vanderlene segura a neném que não tem nem um mês de vida. Ela não se aguenta de tanta alegria. No começo eu quis estorcer o pescoço dele porque era muito novo. O filho dela, o suposto pai da bebê, tem apenas 17 anos. A mãe da criança também é uma adolescente da mesma idade. Os dois namoraram apenas um mês. Três meses depois do término, a garota apareceu grávida. Foi quando surgiu a dúvida. Essa história pode ter finalmente um desfecho. Eu tô aqui com a Stephanie, que é irmã do suposto pai. Stephanie, conta aqui pra gente como é que tá o seu coração, porque a gente já viu que sua mãe tá ansiosa, né? Toda família tá ansiosa, né? Se essa menina for mesmo. Mas se não for também, a gente vai ajudar com tudo. Porque a gente pegou amor, pegou carisma pela menina. A gente gosta também da mãe. E sim, a primeira neta da minha mãe. Então, ela tá muito ansiosa. Neste caso, foi colhido o material genético da bebê e dos dois adolescentes. Quando a gente coleta o sangue da mãe, libera o resultado mais rápido, porque quando nós nascemos, nós nascemos com 50% de DNA do suposto pai, né? E 50% de DNA da mãe. Então, na hora dos cálculos, facilita. Isso não interfere no resultado. A espera deixa o coração até apertado. Mas a família garante que o amor que já existe por este pedacinho de gente só vai crescer daqui pra frente. Eu quero que seja, nossa, muito, muito mesmo. Se não for também, né? Fazer o quê? Pois é, como a mãe e o suposto pai são menores de idade, nós convidamos aqui a James, que é a pronúncia, né? A James, que é irmã do suposto pai, ou seja, tia da criança, né? O Cairo do Laboratório Biocrômico, bem, Cairo? Boa tarde. Boa tarde. Me conta o seguinte, a criança, você é tia porque é irmã do suposto pai. Mas como é que vocês já lidam com essa menina, com essa criança? A gente já tem amor por ela. A gente, às vezes, liga pra menina pra saber como é que tá. Ela manda pra gente também. Ela não impede vocês de visitar, não, né? Não, nem um pouco. Agora, foi um namoro rápido? Como é que foi o relacionamento do seu irmão com a mãe da criança? Eles namoram por um tempo. Tipo, um mês só. E ele tem 17 anos? Um mês, um mês e meio. Ele tem 17 e ela tem 16. Depois que eles terminaram, passou um mês, a menina já tava com outro. Aí, nesse caso, ela descobriu depois de três meses que tava grávida. Então, na verdade, a mãe da criança, ela teve um relacionamento com o seu irmão e eles terminaram. Um mês depois, quando ela descobriu que estava grávida, ela já estava com outra pessoa? Já estava com outro. Então, tem dúvida se o pai é o seu irmão ou esse outro namorado dela? Isso. Mas, fazendo as contas que a gente fez no dia, daí que é dele. Que é do seu irmão? Que é do meu irmão. Então, tudo leva a crer que você é tia da criança mesmo? Isso. E ela é muito parecida com ela, super, super com ele. Parece com o seu irmão? Muito. E o seu irmão, como é que lida com isso? É um adolescente ainda. Ele também é muito apegado na menina. É. Ele quer muito também que seja dele. Ele quer ser o pai da criança mesmo? Sim. Cairo, nesse caso aí, teve a participação da mãe e do suposto pai, né? Exatamente. É uma realização de um trio, né? Nós chamamos de trio, um exame trio. É muito simples, é muito fácil e, como a Aline disse, 100% de certeza. Aqui está o resultado. Agora, James, eu vi ali falando, foi a sua mãe que apareceu na reportagem? Como é que a sua mãe lida com essa criança? Ai, ela é muito apegada nela. Mesmo? Toda vez que fala que a menina vai pra lá, ela já fica toda mimada. Inclusive, a sua mãe está internada, né? Sim, está internada. E assim, a... Ela está até agora assistindo a gente. Ela está assistindo a gente? Como é que é o nome dela? Sim, Wanderlene Rosa. Wanderlene, um beijo pra você. E se o exame aqui mostrar que o seu irmão não é o pai dessa criança, vai ser uma decepção pra família ou não? Nada. Pai é quem cuida, não quem faz. Então, assim, mesmo se não for, a gente já tem apego nela, a gente vai cuidar dela e por assim vai. E o que a mãe da criança fala? O que a ex-namorada do seu irmão? Qual a versão dela? Ela garante que o seu irmão é o pai? O que ela fala? Sim, ela fala que é dele. Tenho total certeza que é dele. Então, quando ela foi para um outro relacionamento, ela já estaria grávida? Sim. Porque o seu irmão só ficou sabendo depois. Só ficou sabendo depois de três meses. Há três meses? Ou seja, ela já estava em outro relacionamento, ela não contou nada pro seu irmão. E nem ela sabia. Sério? Mas como assim? Quando ela contou pro seu irmão, ela já estava em outro relacionamento. Como é que ela contou? Como é que ela fez as contas ali? Como é que foi? Num dia eu não sei muito bem, porque ela simplesmente ligou pra minha mãe e disse Olha, eu tô grávida. E eu acho que é do seu filho. Aí nessa, nós foi fazendo as contas, foi fazendo os treinos de tudo e deu o que era dele mesmo. Então, pelos cálculos que vocês fizeram do período da gestação, do período que ela ainda estava com o seu irmão. Isso. Mas tá preparada pra não ser? Estamos também. É. Se for, a sua mãe vai ficar muito feliz também, né? Vai ficar. Porque ela já é muito apegada à criança? Muito. Demais. E se não for, fica ali um sentimento, né? Fica. Será que a James é tia biológica dessa criança ou não? Cairo, conta pra gente. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, o Anderson dos Santos Braga, é o pai biológico da filha investigante Sofia Rosa Carlos. Você é tia. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. O cara vai te passar, então, aí o exame. Na certidão, não tem nome de pai ainda, não, né? Não tem. Então, esse exame vai ajudar a dar a paternidade pra criança ali, né? Isso. Olha pra aquela câmera 4, 4 ou 3? Olha pra aquela câmera 3 lá. 3. Manda um recado pra sua mamãe estar internada e, certamente, nesse momento ela tá muito emocionada também. Ó, mãe, tá aqui. A menina é nossa. Um beijo pra você, pra todos aqueles que eu amo, todos que estão me assistindo. Eu tô nervosa. Mas tá feliz, né? Estou muito feliz. Que essa criança, né? Que seu irmão cuide muito dessa criança junto com a mãe, que vocês ajudem seu irmão a cuidar dessa criança e que essa criança faça parte de uma geração que vai mudar esse mundo, que vai mudar esse país, que vai ter uma outra, vai trazer uma outra, outro significado do que é viver em sociedade pra nós. Tá? Ó, obrigado mesmo, viu? Obrigado, tá? Caio, obrigado, obrigado mesmo, viu? Lembrando pra você, ó, que felicidade, né? Lembrando você também que tem uma história que depende de um exame de DNA, você pode entrar em contato com a nossa produção pelo telefone que aparece no vídeo, que é o 3254-9287. 3254-9287. Esse é o telefone pra você falar com a nossa produção. Nós vamos fazer o exame no Laboratório Biocroma e você vai ficar sabendo de todas as informações aqui no quadro DNA, Hora da Verdade.